Casei de ver-me só, sem ninguém para conversar, a falar com os meus botões Se o mundo se quer justo, eu dou tudo a todo custo, porque fico para depois Devia ser o primeiro naturalista de afazeres, de urgências cruciais Mas tão vasto é o planeta que passa ao lado com a cometa dos teus pontos cardeais E acordar e sorrir a teu lado, e ao deitar a tua pele colado Ter a ilusão de te ter só para mim, a regra dos dois simples funciona bem assim Se sozinho cá me arranjo e pensamentos esbanjo até ao dia acabar Como seria esse dia se esta rima vazia te encontrasse para rimar? Devia ser o primeiro naturalista de afazeres, de urgências cruciais Mas o dia chega ao fim e tu não deste por mim, sou mais doente de mais E acordar e sorrir a teu lado, e ao deitar a tua pele colado Ter a ilusão de te ter só para mim, a regra dos dois simples funciona bem assim E acordar e sorrir a teu lado, e ao deitar a tua pele colado E ao deitar a tua pele colado, ter a ilusão de te ter só para mim, a regra dos dois simples funciona bem assim E ao deitar a tua pele colada, e ao deitar a tua pele colado, te ter só para mim, a regra dos doisch Obrigado.